Queridas irmãs em Cristo, hoje quero compartilhar um breve momento de reflexão sobre como Deus deseja que cada uma de nós seja um reflexo de seu amor e luz nesse mundo. Em Efésios 5, 1 e 2, somos exortadas a ser imitadoras de Deus, como filhas amadas, assim permitam-se destacar três formas fundamentais sobre como podemos viver de acordo com a vontade divina. Primeiro, mulher de oração. Deus anseia por um relacionamento profundo conosco, por meio da oração. Ao reservarmos tempo para conversar com Ele diariamente, fortalecemos nossa fé, buscamos Sua orientação e permitimos que Sua vontade se manifeste em nossas vidas. A oração não apenas nos conecta ao Pai, mas também nos capacita a enfrentar desafios com confiança, sabendo que Ele está conosco. Segundo, mulheres de amor incondicional. Deus nos chamou para amar uns aos outros assim como Ele nos amou. Isso significa amar não apenas aqueles que nos amam, mas também aqueles que podem ser difíceis de amar. Que possamos ser instrumentos do amor divino, mostrando compaixão, perdão e bondade a todos ao nosso redor. Em um mundo que muitas vezes valoriza o egoísmo, nosso amor altruísta destaca a extraordinária natureza do amor de Deus. Terceiro, mulheres de propósito. Cada uma de nós foi criada com um propósito divino. Deus nos deu talentos, dons e paixões únicas para servir ao Seu reino. Ao descobrirmos e abraçarmos nossos dons, podemos glorificar a Deus e impactar positivamente o mundo ao nosso redor. Sejamos mulheres que buscam constantemente cumprir o propósito para o qual fomos designadas. Confiantes de que Deus guiará cada passo do nosso caminho. Que possamos ser mulheres de oração, amor, incondicional e propósito, refletindo a luz de Deus em tudo o que fazemos. Que nosso testemunho seja uma inspiração para aqueles que nos cercam, conduzindo outros a conhecerem o amor e a graça do nosso Pai Celestial. Que Deus as abençoe abundantemente. Amém.